Deixa eu responder aqui ao Guilherme Matos que mandou uma mensagem aqui no chat e ele pergunta aqui o seguinte Fala Chico, cara, sei que você não recomenda a Himalaya para viagens com garupa Mas no cenário, onde teríamos viagens com garupa e locomoção até o trabalho no dia a dia, Lander ou Himalaya? Guilherme, a Lander, por incrível que pareça, ela acaba tendo uma relação peso-potência melhor do que a Himalaya Um pouco melhor, um pouco melhor Porque a Lander é bem mais leve do que a Himalaya e ela tem 21 cavalos Enquanto a Himalaya, ela pesa 200 quilos e ela tem 24 cavalos Então, o problema da Himalaya é que por ela ter esse peso todo, ela não aguenta uma velocidade acima de 140 por hora Se você colocar 140 por hora sem garupa, a moto já está no seu limite Quando você coloca garupa, pelo fato da moto ser muito pesada e ter um limite de carga também de até 170 quilos, 180 quilos A moto não passa de 110 Quem passar de 110 com garupa, que tem gente que fica se vangloriando dizendo que passa Destrói o motor, o motor não aguenta, o motor não foi feito para isso Esse motor não aguenta Então, geralmente, geralmente, pessoas que tentam manter o motor num giro adequado, sem esgoelar o motor Fica a 90, 100 por hora com garupa E aí fica inviável A moto, imagina, subir uma serra com a Himalaya, com garupa, você vai a 60 Você sobe uma serra a 60 por hora E chega a ser arriscado Então, a Himalaya Já no Alanda, você pode subir um pouquinho mais a velocidade Porque, não estou dizendo que é muito não, tá? Se a Himalaya está batendo 90, com a Alanda você chega a 100 Com garupa Porque a Alanda é uma moto mais leve, mesmo sendo mais fraca Outra vantagem da Himalaya, uma pequena vantagem é que ela tem mais torque Mas, ainda assim, a Alanda, ela se sai melhor pela relação peso-potência Eu digo isso tranquilamente porque, certa vez, eu estava indo para Recife Com a Himalaya, a Himalaya carregada com bagagem Eu sou um cara pesado E passou um casal de mochila Eram duas pessoas, sei lá, acho que as duas juntas estavam dando uns 150 quilos E eu peso, eu peso 110 Então, as duas juntas ali, 150, talvez 160 quilos Mais uma mochila Passaram por mim, fácil, fácil Vum, passaram E eu, obviamente, eu não forço muito o motor da Himalaya Porque eu não confio no motor da Himalaya Para descer cacete Já o motor Yamaha, ele aguenta Ele aguenta cacete Então, tem toda essa questão E eu sempre falei isso para as pessoas Não recomendo a Himalaya com garupa E aí, algumas pessoas não entendem Ah, e para que presta então a moto que não dá para você levar garupa? Para não levar garupa A Himalaya é uma moto trail É uma moto com torque, é uma moto de força Então, ela não é uma moto para viajar com garupa E é isso Quem tentou, se arriscou, se lascou Está aí, chateado com a moto Chateado, achando a moto uma porcaria Porque não dá para levar garupa Porque não ouviu Não ouviu muitas pessoas falando Não dá para levar garupa Outra moto que não funciona para viajar É... São essas motos com motor 350 da Royal Com 20 cavalos Tem gente que é teimosa, velho Foi lá com... Eu falei desde o início Não é moto para viajar Desde a primeira vez que eu testei Uma Meteor, na realidade Quando eu fiz os primeiros vídeos Com aquela Meteor cor de cocô Que é a cor mais linda que tem É... Quando eu fui lá para Campinas Fiz os primeiros testes Eu já disse assim Gente, isso aqui não é moto para viajar Não é moto para viajar Isso aqui é uma moto urbana Aí um monte de gente me criticando Aí proprietários de Royal que são emocionados Ah, esse cara não sabe de nada Aqui eu viajo não sei quantos mil quilômetros Eu faço distorção de espaço e tempo Eu viajo, eu abro buraco de minhoca com a minha moto Entendeu? Eu tenho a bunda de ferro Eu tenho a bunda de aço Bunda de alumínio Eu faço o que eu quiser Porque esse cara não sabe de nada Aí muitas pessoas compraram Seguindo essa ilusão E ó... Estão tirando o sal hoje Estão tirando o sal Por quê? Porque a moto não vai Não vai Não vai Aí eu testei essa moto na rodovia Assim que não a Meteor A Meteor eu testei a do meu irmão Ricardo Mas quando eu fui para o lançamento da Classic Aí Campinas me deu a moto zero Zero quilômetro Botei na rodovia Eu entendendo que a moto não estava maciada Beleza Mas eu já testei muitas motos Eu entendo A moto Não importa se está maciada ou não Dá para entender Como é que funciona Ali mesmo eu já percebi Não vai Essa moto não vai Não é para a rodovia Aí o Rick Durante o rolê Que a gente estava na rodovia Ele trocou comigo Ele pegou a Classic E eu fui para a Meteor dele Que já estava maciada O Rick já tinha feito viagem longa Não vai A dele já estava um motor bem mais solto Já batia 120 com mais facilidade Mas o motor já no limite Já no limite Então ali eu vi Não é moto para viajar Não é Acabou E aí muitas pessoas compraram a moto Ouvindo outros criadores de conteúdo Emocionados E obviamente querendo vender ilusão Compraram e se lascaram Entendeu E agora Aí criticam a marca Ah porque não presta Essa moto é uma porcaria Não é pô Tem moto que é para uso urbano Tem moto que dá para viajar A Himalaya Ela é uma moto de força Ela é uma trail mesmo Não é moto para pegar rodovia Mas ela funciona para pegar rodovia Sem garupa Agora tem uma nova linha de motos A Himalaya 450 Essa já dá para pegar rodovia Com mais folga Mas só que ela tem um problema Também da relação peso potência Porque ela tem 40 cavalos E 200 quilos 200 quilos Então se você pegar por exemplo Uma Scrambler 400 Da Triumph Ela tem 40 cavalos E 185 quilos Então a relação peso potência De uma Scrambler 400 Ou de uma Speed 400 É muito melhor do que de um Himalaya 450 E 50 Porque relação peso potência A Tio Chico Então a Himalaya 450 Não vai dar para viajar com garupa Não é isso que eu quero dizer Ela vai dar para viajar com garupa Mas não esperem distorcer o espaço-tempo Não esperem abrir buracos de mioca Então se com a 411 Você chegava a 100 Com a garupa Com a 450 Você vai bater aí 120 Mas passou de 120 Com garupa A moto já peida Eu garanto a vocês Vocês vão ver Assim que a moto chegar E as primeiras Os primeiros casais Começarem a viajar Eles vão dizer É 120 aqui Passou de 120 Não é velocidade de cruzeiro não Eu estou falando pico 120 Passou de 120 A moto se treme toda Então qual vai ser a velocidade De cruzeiro De uma moto dessa Sim Com garupa Seisão 110 Seisão de cruzeiro Picos aí de 120 Para ultrapassar de boa Eu estou falando de Malaya 450 Porque a Royal Ela novamente Ela manteve o peso De 200 quilos De uma moto dessa Tem boa Bom torque Potência legal Mas o peso A moto é muito pesada Esse é o problema Das motos da Royal E aí eu vou Replicar o que meu irmão Marcão Conversa com a gente Durante os nossos papos diários Marcão ele falou Ele sempre falou isso aqui Falou o seguinte A Royal Ela não coloca Ligas metálicas De alta qualidade Ligas metálicas Mais leves E de melhor qualidade São mais caras Então quando você vai Para uma BMW Uma Triumph Eles colocam ligas Materiais Ligas metálicas Bem mais leves E aí isso melhora A relação peso potência Ou seja Você alivia mais peso Você consegue entregar Mais potência Com o motor mais equilibrado Mas só que o custo De fabricação da moto Sobe A moto fica mais cara Então a Royal Como ela fabrica motos De baixo custo Isso Marcão falando Isso para a gente Eu estou replicando O que ele fala A Royal Ela não emprega Ligas metálicas Nobres Ou seja Mais leves Mais caras E a gente Na esperança A gente ainda estava Com a esperança De eles mudarem um pouco Essa Esse processo fabril Com a Himalayan 450 Mas eles prezaram mais A questão tecnológica Do que a questão De mudar um pouco O conceito de moto pesadona Sabe Full metal Aquela coisa de Made like a gun Sabe Não mudaram ainda disso Então eu acho que é um passo Futuro para a Royal Eles começarem a mudar Essas ligas Para deixar a moto Mais leve Não visando Potência só Mas Relação Peso Potência E esse é o ponto Da Royal Então a Himalayan 411 Não é moto Para viajar Com garupa Os motores 350 Tanto Hunter Não importa Ah mas a Hunter 15 quilos mais leve Não importa Não aguenta 20 cavalos Se vocês pensarem A Hunter Ela tem 185 quilos Que tem a 180 Aí sabe qual foi a maior A graça Dos influenciadores Quando foram Para o Para o lançamento Da Hunter Em São Paulo Eu vi muitos Influenciadores Falando Pô a moto é leve Que moto leve O que rapaz Um monte de gente Mentindo para vocês Porra Quer falar que a moto É legal Beleza Falar que a moto É legal Porra Falar que a moto É bonita É divertida É legal Agora Mentir para o público Dizendo que a moto É leve Zuta que lariu Meu irmão A moto é pesada Ponto final Pesada A moto é pesada Para o baralho Galera 185 quilos A gente está falando De Big bike De alto nível As motos Estão batendo 190 quilos É big bike De alto nível Moto de alto De alto valor agregado E de Alta cilindrada Os caras Quando você bota 190 200 quilos Já está no limite E a gente está falando De uma moto De 20 cavalos De baixo custo Que pesa 180 quilos 185 Aí vem o influenciador Influenciador O que quer que seja E diz assim A moto é leve Aí levinha Mentira Porra Fala que a moto É bonita Beleza Aí quando eu vi a galera E foram vários Porque lá na frente Da montadora Todo mundo fala O que a montadora Quer ouvir O que a montadora Quer passar para as pessoas Agora mentir Eu acho feio Dizer que a moto É leve Não é Hunter não é leve É pesada 180 Galera 185 quilos Vai ver o peso De uma De uma CB300F Que tem 24 cavalos e meio Vai ver o peso De uma Saara 300 Que é uma trail Então assim As motos da Royal Elas tem uma característica De moto pesada Baixa relação Peso potência E são motos Com muito torque Então Não é que é ruim É uma característica Então Quem compra a moto Entendendo isso E sabendo Qual a proposta Empregada Não vai se chatear Eu adoro Motor 350 Para a cidade Ele é muito legal Tem muito torque São motos Muito gostosas Para rodar na cidade Se você botar Na rodovia Você vai sofrer Himalaya Para uso urbano É uma moto pesada Mas ela também Tem torque Legal Mas é uma moto Pesada Gente 200 quilos Só para manobrar Uma Himalaya Já é um porre Imagina a Interceptor Que é Eu tenho uma Outra moto Que é bem pesada Pesa 250 quilos E tem a Interceptor Velho Para manobrar É a mesma merda É incrível Como uma Interceptor É o mesmo padrão De manobra De uma Harley Sendo que é uma moto Que não deveria ser Tão pesada assim Tá Então a Royal Eu acho que Quem compra uma Royal Tem que entender isso Eu não estou falando Como fanboy Nem romantizando A marca Eu nunca romantizei A Royal Aliás Eu nunca romantizei Marca nenhuma Mas assim Eu gosto das motos Da Royal Eu não quero Eu não quero Que a Royal Mude o perfil De moto Com muito torque Mas eu desejo Que no futuro A Royal Mude um pouco Esse pensamento E melhore A relação Peso potência Das suas motos Melhore A qualidade Dos materiais Empregados As ligas Para poder Diminuir Essa relação Peso potência Melhorar Deixar a moto Mais eficiente Aí sim A gente vai ter Uma moto Com muito torque Eu digo Para vocês Eu gosto Tanto das motos Da Royal Que eu estou Mal acostumado Hoje Quando eu pego Uma moto Por exemplo Hoje eu tenho Uma moto Que foi cedida Pelo meu patrocinador Uma Apache RTR200 Eu estou Tão mal acostumado Em rodar Com moto Com muito torque Sejam as motos Maiores que eu tenho Ou as As motos da Royal Que quando eu vou Para a Apache RTR200 Eu fico Putz Essa moto Não tem torque Eu estou mal Acostumado E aí eu tenho Que voltar Ter o pensamento Crítico E dizer A característica Dessa moto É não ter Muito torque E está tudo bem Porque eu estou Muito mal acostumado A rodar na Royal Que cara Você tem um motor De 20 cavalos Com aquele torque Que é maravilhoso Então vale a pena Pegar a Royal Claro que vale Mas tem que entender A proposta da moto Sem romantizar Então quando vocês Ouvirem Outros colegas Falando que dá Para fazer distorção Do espaço-tempo Que dá para meter 140 por hora Na Royal Seja esse motor Trans50 ou 400 Que viaja 2 mil quilômetros Sem parar Tudo mentira Tudo conversa mole De gente emocionada Para poder te enganar Aí quando você comprar A moto Você vai ver A furada que você caiu Se você cair Nessa conversa Então Cabeça no lugar Pé no chão Pesquise Teste Rode Veja mais conteúdos Ouçam mais pessoas Que tiveram a moto Que mudaram de moto Por causa disso Tem vários colegas Meus aqui Que tinham moto Da Royal Que simplesmente venderam Porque não se adequaram Exatamente porque Viram que a moto Não é para aquela proposta Que eles pensavam Não é para aquela palavra Não é para aquela Não é para aquela esquina